Aí chega o momento que você já vai desejar coisas desagradáveis acontecerem. Como, mãe? A minha centelha até falou assim para mim, mãe, para de ficar desejando que coisa desagradável aconteça. Deixa que seja natural. Por que você passa a desejar que o desagradável aconteça? Porque é oportunidade de cura. Por quê? Porque se aquilo não brota, eu não ia saber que está lá e ia ficar lá na minha vibração, envenenando a minha vibração. Então, é tão bom a gente sentar e fazer uma meditação e pedir que a clareza venha. Eu quero ver aonde, aonde que esses sentimentos, que essa situação representa a materialização de uma energia inconsciente dentro de mim. E aí, quando começa a vir a clareza, vem uma sensação de liberação, de cura. A sombra se transforma em luz. E há um êxtase tremendo que você vivencia. E aí você passa, como diz a Byron Kate, eu não vejo a hora de que aquilo que eu não gosto aconteça. Porque vai chegando um momento que vai acontecendo cada vez menos coisas que a gente chama de ruins. porque você vai limpando tanto, vai surgindo, você joga a luz. Surgiu, você diz o quê? Eu tenho que aprender com isso. Jogar a luz. Porque enquanto a gente não aprende, fica de novo, passou a oportunidade. Por isso que eu tenho pavor de não aproveitar uma oportunidade de aprendizado e de cura. Porque eu sei que aquilo vai se manifestar ou na mesma pessoa, ou na mesma situação, ou com uma pessoa diferente, porém, a mesma situação. Sabe aquela história? Parece que eu tenho dedo podre. Já viu algumas moças falarem? Parece que eu tenho dedo podre. Todo homem com quem eu saio faz isso. Não é nos homens o problema. É dentro de você, no seu inconsciente. Alguma sombra que está tentando se comunicar para ser liberada, para ser curada. E você não está entendendo. Por quê? Porque você está achando que o mundo físico, externo a você, está totalmente desassociado, separado da sua projeção. É aquilo que o Dreamer da Escola dos Deuses fala. Que se você acredita que existe esse mundo físico fora de você, então você está perdido. Está perdido por quê estaria perdido? Porque você vai esperar que o impossível aconteça. E o que é o impossível? O mundo, a sombra mudar a substância. O que é o impossível? Se vocês quiserem anotar, a sombra mudar a substância. Sombra não muda a substância. A substância muda a sombra. E o que é isso? Aqui, por exemplo, tem uma luz de cenário e esse copo aqui que eu estou, ele está projetando uma sombra na mesa porque a luz está entrando e uma sombra está sendo projetada. Então, se eu ficar esperando que a sombra do copo mude, ela não vai mudar nunca. Para que a sombra mude, eu tenho que mudar o copo. Por exemplo, agora a sombra sumiu. Não estou mais vendo a sombra porque eu movi o copo. Quando eu coloco o copo aqui, agora eu vejo a sombra novamente. Ela mudou de lugar porque eu mudei o copo. Então, a substância é a realidade. E o que é a realidade? O mundo interior. O mundo mental. Ele é a realidade. É nele que é criado o que se vê no mundo físico. Então, por isso que está trocado. A gente não cria o que a gente quer na matéria a partir da matéria. A gente cria na consciência. Mente aberta. Troca dos mundos. Autoresponsabilidade. O mundo é uma projeção de mim. E as leis do universo. Elas são soberanas. Não dá para dizer que as leis vão funcionar para mais, ou funciona para uma, para mim não funciona. As leis são soberanas e ponto final. O sentimento, ele em si, ele é um recibo da frequência vibracional que você está. Ele é importante por causa da lei da vibração. Porque o pensamento sozinho, ele tem sim um sinal eletromagnético, ele está flutuando. Mas quando ele se conecta com uma consciência, que é um ser humano, consciente, ele vai precisar de algo do ser humano para poder ter força de materialização. E esse algo do ser humano é a identificação. A consciência, os pensamentos, eles em si só, eles não fazem mal nem bem para ninguém. Os pensamentos, eles não são o problema. O problema está na consciência. Quando a consciência se identifica com aquele pensamento. Como é que eu me identifico com o pensamento? Quando eu sinto medo daquele pensamento. Quando eu acredito que aquele pensamento é real. E esse acreditar, ele está ligado ao sentir. Então, é a mesma história. Você não vai querer namorar com uma pessoa que não tem sentimentos por você. Ninguém quer se relacionar com gente que não tem sentimentos por você. Então, o pensamento, ele vem e ele se conecta com a consciência com a qual ele se identifica. Você sabe que você se conectou, que você vibrou, através do recibo do sentimento. Então, é como se fosse, eu pego um com mais um, eu conecto a mente com o coração, e aí eu crio uma vibração. Ao conectar a mente, o pensamento, com o sentimento, o coração, eu crio uma terceira vibração, que é o que o mago emana para o universo, a fórmula da coração. Por isso que não dá para ser sem sentimento, porque o ser humano é sentimento puro. Nós sentimos, não tem jeito. Todos nós sentimos. Nós sentimos raiva, nós sentimos amor, nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria. E isso é só do ser humano. Se você for pedir para uma pedra sentir alguma coisa, ela não sente, ela não tem o mesmo sentimento, apesar dela ter algum grau de consciência. Mas só do ser humano interagir com a água, por exemplo, você coloca o seu sentimento na água, e aquele sentimento ou contamina ou purifica a água, como a gente já viu no experimento do Masaru Emoto. E eu falei do sentimento, gente, com essa ênfase, tanto aqui quanto lá, porque o que eu percebi é que algumas desinformações na internet contra o Neville Goddard, contra o sentimento é o segredo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em quem não acredita no Neville Goddard, quem não acredita que o sentimento é o segredo, não tem problema nenhum. Todo mundo tem sua liberdade criativa, poética, de opinião. Mas não dá para entrar numa mentoria ou entrar nos cursos do Neville Goddard e querer brigar com o Neville Goddard, brigar com a Mai, discordar, né? Porque aí não vai ser bom para você nem para mim, ok? Como manter o pensamento criativo ao longo prazo? Tenho a impressão que começo bem, animada, mas depois de um tempo começo a duvidar se vai dar certo, ok? Isso aí é muito normal, né? O que eu faço, uma dica pessoal, é eu não paro de estudar. Todos os dias, pode perguntar para o Elson que convive comigo, eu acho que tem algum dia, amor, que você se lembra de um dia, assim, que eu não estava com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, lendo algum livro. O Elson não se lembra a última vez que eu não me alimentei dessas informações. Já se tornou um hábito, já se tornou assim, já está na minha programação, no meu DNA. Então, isso me mantém motivada, né? Por isso que eu leio um livro mais de uma vez. Livro, para mim, gente, não é missão dada, missão cumprida. Livro, para mim, principalmente quando eu gosto, é missão de vida. Então, se eu senti, por exemplo, Escola dos Deuses, eu senti, assim, um negócio tremendo, transcendental quando eu li a primeira vez. Aí, eu fico buscando aquele sentimento de vou ler de novo. Aí, toda vez que eu leio, eu, ai, meu Deus, eu levanto. Então, por isso que eu leio mais de uma vez os livros que eu gosto. Mas não quer dizer que você tem que ler do início ao fim. Eu vou lendo trechos. Para me manter, a minha dica é, para eu me manter confiante, eu me alimento, dou minha atenção para o que me dá motivação. Ok? E uma outra coisa que eu faço, segunda dica, é exatamente, o mundo real é o mundo mental, o mundo físico é a sombra do mundo mental. Então, se eu já estou vivendo no mundo mental, significa que o mundo material, ele só vai ter que corresponder como sombra aquilo que eu já vivi. Já é real. Já é real. Então, eu não fico no futuro esperando que manifeste. Se eu já consigo viver, lá na imaginação, eu digo, partiu, o mundo mental. Aí vem aquele desejo de vivenciar o que eu quero, eu digo, não tem problema, fechei meus olhos e fui. E isso, para mim, basta. Aí, quando eu vejo, o negócio manifesta. É assim que eu faço e é assim que eu posso passar para vocês.